Tô me sentindo distante da mesa, hein. Tudo bem. É isso. Boa sinopse do primeiro desse disco. É, do CD, desse disco não verbal. Fala, cobalhos, é gente de Graceira, tudo aí? É o Pere Andrade, esse aqui do meu lado. Marco Joberto. Ah, que bom. Marcão. Marcão, Marcão. Sigam nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, Marco Joberto? Ih, cara, acho que é Marcão Freitas. Marcão Freitas. Arroba Marcão Freitas. Arroba Marcão Freitas. Vou botar aqui embaixo o link dos doizinhos pra gente começar também a seguir, se interagir lá, fazer as coisas lá e tal. O novo Fallout Boy, sim, Fallout Boy, no seu sétimo trabalho, continua querendo ser mais jovem do que nunca e, de um jeito que eu achei, ok. Então é isso, mania, simbora para o review, foi. Marcos, você gostou do disco bastante? Rapaz, eu conheço o Fallout Boy desde o... Undercark 3? É o nome do CD? From Undercark 3. É o segundo CD? Terceiro CD dele? É o segundo CD, é o segundo CD. O primeiro é o Take This To Your Grave. Mas a gente realmente, a gente conhece desde o... Dessa época. Porque esse disco, pra quem não sabe, é o disco que tem... Dance Dance, Sugar Going Down. Cara, tem muita música foda esse disco, assim. Eu gosto pra caralho. Tem um estilo muito próprio, né? É engraçado, o Fallout Boy, ele aparece, assim, num momento em que tem uma efervescência de bandas de pop punk, assim. Pop punk, emo. Emo core. Porque era o emo que tava muito forte nessa época, o pop punk tava se misturando muito ao emo. Com emo, exatamente. O Fallout Boy, realmente, ele surgiu nessa época, mas ele é uma banda diferente. Exatamente. Chama atenção justamente por isso, por ser diferente. Não é nem diferente, tipo, fazer um som diferente. Do pop punk, eu acho que eles são muito mais pop do que punk. Mais pop do que punk. Num momento em que a temática era muita tristeza, muita depressão, né? Problema em família, não sei o que. E o Fallout Boy, ele tem uma coisa mais positiva, né, cara? Eu acho que sempre, assim, tem sempre o assuntinho de, tipo, querer se enquadrar nas coisas. Tem ainda uma coisa meio... É, um recalque da adolescência. Eu não sei nem se é recalque, mas, tipo, dúvida sobre si próprio mesmo. Então, você acaba fazendo músicas em volta disso ainda. Esse lance de você ter dúvida com relação assim, não é uma temática que você pode levar isso perto da vida. Exatamente. Você pode reacoplar isso de outro jeito. O Fallout Boy é uma banda que sempre prezou, acho que, pelo lado um pouco mais divertido. E foi uma coisa que sempre a gente gostou muito da banda. Teve uma fase que eu tava ouvindo bastante isso. Por mais que tenha vários preconceitos com emo, eu ouvi. Eu fui ouvir e tem parada legal. Então, e o Fallout Boy eu conheci nessa época. O Infinity On High, eu acho que é o próximo CD, né? Eu ouvi, porra, é um CD fantástico. O Thanks for the Memory. The Takes Over the Breaks Over, The Thriller, que é a música que tem participação do Jay-Z. O Jay-Z produz esse disco. Cara, é fantástico. This is a scene, it's an I'm a rain. É, Thanks for the Memory. Esse disco é muito bom. Esse disco é muito bom. E foi o último disco que eu ouvi do Fallout Boy. Você não chegou a ouvir depois, não? Falling a Dukes. Não. Deu um tiquinho legalzinho. Mas, dali, eles fizeram meio que um yaku. Começaram a voltar mesmo em 2012, mais ou menos. E em 2013 lançam o Save and Rock and Roll. Você chegou a ouvir o disco depois, que foi o American Beauty e o American Psycho. Que você não gostou. Que eu não gostei, é. E eu concordo contigo, eu também não gosto desse disco. Eu acho que... Disco é merda. Então, o Save and Rock and Roll é onde começa toda essa jornada do Manny agora. É o disco que a gente começa a flertar mais com música eletrônica. Começa a flertar mais com gêneros novos. Mas, ali, no Save and Rock and Roll, é bem parecido que tem algumas coisas aqui no Manny ser parecido com o Fallout Boy. Clássico. O jeito de se cadenciar as músicas, o jeito de construir os refrões. O elemento eletrônico tá ali, mas ele tá ali complementando mais, provavelmente sendo uma base forte. Diferente do Manny, no caso. Que eu acho que o Manny ou a base eletrônica é muito mais forte do que... O posto de ser a base principal. Tanto que uma coisa que acontece já no American Beauty e American Psycho, que repete aqui, na minha opinião, que é um fato negativo pra mim. Às vezes, as músicas parecem que não tem uma identidade muito própria. As músicas parecem que são circulares. O começo, o meio e o fim delas se repetem. A música eletrônica atual tem muito esse problema de haver esse tipo de repetição. É uma zona de conforto pra, tipo, aquilo o ouvinte vai gostar sempre. Entrando no Manny, eu tenho essa sensação com todas as músicas do Manny. Por quê? Se você observar a duração das músicas, são músicas de mais ou menos 3 minutos e meio, todas, praticamente. É o disco mais curto do Fallout Boy. São 30 minutos de disco, né? 35, é o disco mais curto. O que é interessante, assim, a meu ver, é um disco de single. Todas as músicas desse disco podem ser um single. Poderiam ser, tipo, é, o título de single. Eu não concordo com todas. Talvez, talvez. A penúltima música que tem uma parada mais enlouquecida. Então, você sabe que a penúltima foi o primeiro single. É, então. A Young Maness. Meio Skrillex. Tipo, cara, esse refrão é muito merda. É muito merda. Porque, cara, Pique Alves Esquilos ali, achou que ia ser legal aquilo. Tipo assim, essa música é que eu menos gosto. Então, esse disco era pra ter lançado em setembro do ano passado. A banda não gostou do resultado do disco. Eles quiseram ter mais tempo pra poder refazer as coisas. A Young Maness foi lançada nessa época. Era a primeira música no tracklist. Eles lançaram com dois... Eu não entendi isso direito, mas parece que teve duas tracklist diferentes. Eu tinha essa tracklist ainda. Começava com Young Maness. Champion logo em seguida. Que foi, se não me engano, o segundo single que eles lançaram. E aí, depois vinha Stray Frost, Royal Milk e etc. Eles refizeram e colocaram Young Maness pro final. Eu acho que começa muito bem com Stray Frost e Royal Milk. Que eu acho que me lembra a pegada de música do Fault Boy. Aquela coisa mais incessante. Bem pulante pra galera. Por mais que eu acho que não tenha tanta variedade. E essa aí, a segunda música. Eu sinto uma coisa que me incomoda um pouco. A música parece que ela tá com o BTM muito rápido. Parece que a música é apressada. Pra ter um ritmo mais tipo, caralho, olha como é que é incessante. Olha como é que é. Mas, cara, esse é um disco de festa. É, é. Eu fico pensando nisso. Eu acho que dá pra você... Qualquer música dessa daí, dá pra tocar numa festa numa boa. Eu acho maneirado. Boa parte das músicas sim. Eu concordo. É, e pra além disso, os caras, o vocalista e a guitarra também, eles têm um desempenho, um papel que é muito interessante. O vocalista, ele faz um milhão de vozes e muito bem feito. Algumas talvez soem um pouco assim no limite do ponto. Você achou bem feito? Eu achei, cara. Eu achei que tem hora que... Eu acho que isso acontece o Wilson, The Last All Real Ones, que parece que a música tá rachada. Que tá meio distorcido demais as coisas. Tá meio comprimida a música. Eu sinto uma sensação esquisita. Eu não acho que a mixagem em si do disco, ela ajuda muito os graves, coisas mais agudas ou uma refinação. Eu acho que eles fazem demais esse tipo de sonoridade, suar mecânica, eletrônica para parecer atual, para parecer uma coisa nova, assim. Eu não acho que o jeito que fez ficou tão bem equilibrado. Então, eu já tenho a sensação de que a ideia não é parecer tão atual, porque o disco me lembra muito a música pop do final da década de 90 e início do ano 2000. Você acha mesmo? Eu acho. Ó, eu só comento aí. Você vê como que é foda tu gravar um review, de uma vez conversando assim, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso desse disco. Me lembra, me lembra bastante. Eu tenho essa sensação... Porque eu ouvia muito, né, música pop naquela época. Na opção que eles fizeram, resgata um pouco dessa característica. E aí é interessante. É óbvio que é repaginado. Você tem novos elementos da música eletrônica. Ih, rapaz. É, Mariana. Dona do canal. Calma aí. Tô gravando. O que me chama a atenção é que, assim, é o som de um, sei lá, o Backstreet Boys, sei lá, que tava fazendo sucesso pra caramba nos anos 2000. Que, pô, a fórmula do Backstreet Boys não funciona mais hoje. Mas se os caras fossem fazer um CD hoje, e quisessem fazer um CD maneiro dos Backstreet Boys, eu acho que eles fariam as mesmas opções que o Fallout Boy fez. No sentido de mixagem. Concordo. Ainda assim, eu acho que eu vejo os elementos que eles constroem como banda de rock. E eu acho que é justamente por, talvez, não ir demais pro pop. The Last of Real Ones me parece uma música que caberia tanto pro Calvin Harris quanto pro David Guetta. A Home Tie Your Don't, cara, é tipo assim, é muito parecido com uma música do Marlon 5. Seja do V quanto do Over Explored. Essa coisa de ser uma música meio caribenha, os talazinhos de dedos, me parece Shape of You, do Ed Sheeran. Então, realmente, existe toda essa construção de abraçar esse pop. E eu não acho errado do Fallout Boy, porque o Fallout Boy é uma banda que sempre teve essa característica muito pop exacerbada. Eu acho que eles conseguiam mesclar isso melhor antigamente com a questão de rock e a questão de pop. O pop, pra mim, aqui, o que me soa, em algumas partes, é divertido, mas me soa genérico. Eu acho que a sensação de ser genérico, repito, é um CD de singles, tá ligado? São, todas as músicas, elas têm o tamanho de uma música que precisa ter pra tocar na rádio. Radiofônica, né? Entendeu? Todas elas, exceto a penúltima música, que é a Young Mass. Por mais que o disco seja curto, eu acho que chega num momento que você fica assim, cara, isso eu acho que eles já fizeram. Sabe quando você tem a sensação de que você tá ouvindo a mesma música? Porque eles seguem a fórmula de fora a fora, da primeira até a última música. E pelo fato de ser fórmula, de ser estruturalmente igual, te causa um... Então, é esse ponto justamente. Ele conseguia construir músicas que elas, entre si, eram diferenciadas com um fator pop muito forte. Muito forte. Eu acho que eles não conseguem fazer isso mais hoje em dia. Aqui você pegou uma forma de fazer a música pop e aplicou ele a todo. É isso que eu falo. Por isso que as músicas parecem circulares. Parece que é construído tudo em volta da mesma coisa. Mas ainda assim, eu acho que tem uma trindade boa no disco que eu gosto bastante. Que é Church, Heaven's Gate e Champion. Cara, eu acho... Eu acho que eu elejo, acho que é a melhor música do disco. Pra mim, assim. Talvez, talvez. Porque eu acho muito foda como que eles conseguem fazer a batida. É exatamente essa batida que a gente tá falando, que parece que tem outros lados do disco. Só que eles fazem de um jeito grandioso. O back vocal de igreja, sacro. E ao mesmo tempo tem aquele som do sino. É, que os caras... Cara, é uma montagem muito boa, que é empolgante. A música vai crescendo de uma empolgação muito maneira. Eu acho maneira essa música. Eles sabem fazer reprões, é legal. Aqui parece ele querendo atingir o mercado. Ao mesmo tempo que são coisas que eu falo assim, cara, o Fault Boy já fez isso. Faria isso. Exatamente. A Champion, o jeito que ele faz meio gingado, meio tipo como se fosse uma lutinha mesmo. Tipo... Tipo, isso é muito Fault Boy. Você fica no disco com vontade de música. E quem faz essa música, ajuda eles a escreverem, é uma das cantoras pop mais sucessos hoje em dia. Que é a Sia. Tem uma música dela chamada até... É Chandelier, se eu não me engano. Eu não sei se saiu como single ou se saiu isso. Que é a estrutura bem parecida. Mas eu acho que o Fault Boy conseguiu acoplar isso na música deles. Eu acho que ficou interessante a música. Ela é também empolgante. E a Heaven's Gate, cara... Ela não parecia uma versão de Golden, a Watch Cat Donnie. Aquelas músicas lentinhas do Fault Boy. Com uma coisa meio soul. Canta pra caralho ele nessa música. Puta. Eu acho que ele solta a voz no disco inteiro, né? Eu acho que eu não gosto da voz dele quando ele mete muita coisa eletrônica que fica zoado. O que eu vejo no Mania, eu queria que o Fault Boy tivesse ido pra lado, por exemplo, como o Bruno Mais vai. Eu acho que o Fault Boy conseguiria fazer isso. O Fault Boy poderia fazer muito bem o funk sententista. O Fault Boy poderia fazer muito umas coisas mais cara de anos 80 também ficaria foda. Eles têm um entendimento de Fault Boy bom que se eles não ficarem presos a quererem fazer uma música muito perfeitinha, muito redondinha, eles conseguem fazer um bagulho muito foda. É, eu acho que falta isso. Vai construindo novas fórmulas do Fault Boy, anexando a identidade do Fault Boy e fazendo paradas novas. Então você pode fazer isso dentro de um CD inteiro. Muda o refrão, muda o terceiro ato. Não precisa toda aquela batida que entra, aquela batida que vira, aquela coisa toda que parece que é tudo. Você pode realmente fazer isso, o Fault Boy já fez isso com mais competência. Tá, anota. Pô cara, eu queria dar uma nota 8 pra esse CD. Nossa. Por achar que esse CD é um CD muito bom. É um CD, caraca, eu vou ouvir esse CD muito ainda. Mas eu vou tirar ponto dele, vou dar 7,5. Então, eu vou dar 5, cara. Ah, que isso, cara. Cara, eu acho esse disco assim, eu acho que dá pra ouvir ele, mas eu não tenho tanta vontade de ficar ouvindo. Tem músicas que eu ouviria num show, botaria numa playlist e ir no Fault Boy. Mas não é um disco que eu acho nem um pouco memorável, assim. É passável, mas não é um disco nem de longe ruim, assim. Ruim como eu imaginava que ia ser, ou como outras pessoas falaram que ia ser. Eu acho que eles podem trabalhar melhor pra construir um pop mais memorável, mas bem equilibrado. Sim, sim, sim. Na minha opinião, sim. Então, esse foi outro programinha. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de dar aquele joinha, aquele comentário aqui embaixo. Aquele beijo, aquele abraço. Então, foi!